Música O cruzamento, a bola viaja, domina no peito, vai fazer um golaço! GOOOOOOOL! Sai de errado do Oeste, olha a chegada do Desportivo Brasil, aí o Luquinhas, com o espaço, bateu o golaço! Música Corredor central, boa bola, olha o Luquinhas na batida, golaço! Música 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 Olha o Desportivo Brasil, nas costas da Zaca, Luquinha, recebeu, invadido! Música 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 A Belanda para o ministro, se tentou enfiar de bola com o Lucas, ficou forte, se passa. Chegou nela, sustentou a pancada do Lucas, é forte o Lucas. Chegou nela, sustentou a pancada do Lucas. Chegou nela, sustentou a pancada do Lucas. Chegou nela, sustentou a pancada do Lucas. Vai levando por dentro, faz a finta. Chegou nela, sustentou a pancada do Lucas. Chegou nela, sustentou a pancada do Lucas. Tchau.